Música Fala pessoal, hoje eu quero falar pra vocês sobre cordas Fender 09 e 010 Quero primeiro trocar as cordas da minha guitarra porque faz mais de um ano que essas cordas estão aqui Eu uso muito essa guitarra pra estudar, ensaiar, às vezes até fazer algumas gravações Essas cordas aqui já estão mais do que surradas e eu quero testar essas cordas Fender 010 Vamos lá, vamos trocar as cordas Vou mostrar aqui pra vocês as cordas da Fender 09 e 010 Essa aqui é a 09 pra guitarra e essa aqui é a 010 010 e 046, tá? Então gente, a história dessas cordas aqui é a seguinte Elas são cordas Fender mesmo e elas são montadas no México, tá? A gente vai poder ver aqui, ó Aqui, ó As cordas são montadas no México com materiais americanos Tá? Então é a mesma corda Fender que a gente encontra por aí Vem numa embalagem mais simples Cada corda aqui é separada, olhada individualmente Lacrado isso aqui, ó, não é aberto, tá? E são cordas da Fender, gente Então o que vai acontecer? Eu vou colocar a 010 na minha guitarra porque eu uso a 010 Prefiro usar a 010 E vou fazer um review da 010 pra vocês A 09, eu vou dar um jeito de fazer um review com algum amigo que use 09 Ou, não sei, vou colocar em alguma guitarra minha só pra mostrar Vamos ver o que vai acontecer Mas vou mostrar aqui pra vocês Vou trocar a corda da minha guitarra agora Colocar essas aqui E vamos ver como é que é o timbre dessas cordas E vamos ver como é que é o timbre dessas cordas Essas aqui são as cordas 010 Fender Vamos ver aqui o timbre delas Tô aqui usando um Guitar Rig Ligado no Guitar Link E as cordas que eu acabei de trocar e acabei de afinar Nem cortei aqui ainda Tava com as cabecinhas aqui ainda Só pra vocês ouvirem o timbre aí dessas cordas Eu particularmente gostei Vamos tocar aqui qualquer coisinha pra vocês ouvirem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou colocar um setup mais light aqui Aqui ó E aí 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 É isso aí galera Cordas Fender 010 Valeu E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri